Goiás é mais uma vez o estado com o maior número de casos de dengue a cada 100 mil habitantes. Somente na última semana o estado registrou 41 óbitos pela doença, alcançando o total de 382 mortes até maio. Esse é um resultado preocupante e traz um sinal de alerta para a saúde da população. Parece brincadeira, mas esse mosquito afeta diariamente a saúde de muitas pessoas. A situação é tão séria que em apenas cinco meses o número de mortes pela doença ultrapassou o total de 2021. Isso foi influenciado por vários fatores. Algumas causas já estão colocadas, né? Com a pandemia cessou, nós tivemos que suspender aquelas visitas domiciliares feitas pelos agentes de saúde. Eles faziam visita regularmente nos imóveis, né? E alertavam os proprietários sobre as medidas de controle dos criadouros, de eliminação dos criadouros do mosquito. Essa é uma das razões. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em 2021 foram registradas 246 mortes pela doença aqui no Brasil. Já este ano, o número de vítimas fatais ultrapassa os 382 somente nos cinco primeiros meses do ano. E é muito importante que a sociedade fique de olho nos possíveis focos do mosquito da dengue. O Aedes aegypti é o principal transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o número de mortes por dengue subiu mais de 138%, totalizando mais que o dobro em relação de 2021. De outubro do ano passado, o número de casos começou a aumentar e aumentou bastante. Nós tivemos muito caso de dengue nos primeiros quatro meses do ano. Então, agora, com a suspensão das chuvas, né? É que nós estamos tendo uma leve redução no número de casos de uma semana para a outra. Mas ainda é preocupante. Considerando os altos índices de mortes fatais pela doença, a Secretaria Estadual de Saúde orienta a população sobre como evitar possíveis criadouros do mosquito e como se cuidar para evitar o agravamento do estado de saúde. As medidas de prevenção é a limpeza da cidade, é a eliminação dos criadouros, né? É limpeza de calha, de piscina, é limpeza dos imóveis, isso aí não tenha dúvida. Se nós não contribuirmos com cada um cuidar do seu imóvel, então a medida de prevenção, ela fica comprometida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.